Salve rapaziada, tudo bom com vocês? A Activision respondeu oficialmente, tá galera? Eu fiquei meio confuso com a resposta deles, tá? É oficial, mas eu vou mostrar e aí vocês veem o que vocês acharam a respeito aí da resposta da Activision, tá gente? Mas bora conferir comigo agora! Rapaziada, antes de mais nada, é oficial, tá? Eu tirei esse trecho do... Tá bem aqui galera, vamos lá! Tá, Devils, QuadM Eu continuo vendo muitas pessoas dizendo, né, no YouTube Comentários sobre eles mudando para a versão chinesa do Quad Isso vai atrapalhar nossa versão global? Isso é muito importante galera Porque, no caso, o usuário percebeu a galera abandonando o global E migrando pro chinês, né? Então eles querem saber se vai atrapalhar isso global Aí colocou aqui, ó, global, né? No modo Play vs Player, Multiplayer e BR O global está se transformando em Player vs AI O que ele quer dizer com isso galera? Ele se perguntou pra Activision se basicamente o global vai se transformar tipo num Quad Mobile chinês Sabe? Como a gente tá vendo o Battle Royale, muitas mudanças mais próximas do Warzone Então ele basicamente quis dizer isso Foi o que eu entendia, tá galera? Se vocês entenderam outra coisa, boata no comentário Aí a Activision colocou assim Ei, pergunta interessante e preocupação Mas não, não vimos nenhum efeito negativo de pessoas experimentando a versão chinesa também A maioria dos jogadores não fará Pois isso exigirá uma VPN, claro Isso leva a problemas de rede e estabilidade Se você estiver vindo de alguma outra região ou país Não é o ideal e esperamos que a maioria dos jogadores, né? Usem as versões mais próximas a eles Ou seja, se a gente é do global Na opinião deles, a gente tem que usar o global, né? Pelo menos por uma questão de estabilidade e desempenho Moral da história, galera A Activision não vê problema nenhum No pessoal experimentar o código mobile chinês Mas, segundo eles, é melhor a gente ficar na nossa versão Por questão de estabilidade e tudo, né? E, como eles falaram da VPN Porque nem todos sabem usar a VPN Só que, o que me deixou estranho e preocupado com isso É o seguinte A Activision, ela meio que fugiu da pergunta do usuário Em relação, né? A questão aí do código mobile chinês Atrapalhar a versão global Então, assim O que isso me leva a clê, galera? Minha humilde opinião, tá? Eu entendi o seguinte Primeiro, eles desviaram do assunto, tá? Minha opinião Em relação ao código mobile chinês Atrapalhar o global Então, o que eles querem dizer É que, basicamente, cada um joga na sua versão Quem quiser experimentar o chinês Sem problema nenhum Mas, o que eu queria entender nisso É se o que a Activision disse No caso Eu não interpretei como se fosse O código mobile virar tipo um código mobile chinês Ou ter mais mudanças com o Warzone Eu acho que eles esquivaram um pouco em relação a isso, né? Então, o que vocês acharam, galera? Sobre isso Eu achei um pouco estranha essa resposta da Activision, né? A parte da VPN, eu entendo A parte de estabilidade também De eles não ligarem De a gente testar o código mobile chinês Também normal Mas eu acho que eles fugiram um pouco Se isso vai ou não atrapalhar o global E também se, tipo, o global uma hora ou outra Vai virar o código mobile chinês Mas, claro, minha humilde opinião, tá, galera? Deixa no comentário o que vocês entenderam Em relação a isso, tá? Deixa eu até botar aqui de novo Pra facilitar pra vocês, tá? Então, dão uma olhadinha aí, ó Vou deixar um tempinho na tela Pra vocês poderem ler E aí vocês dizem o que vocês interpretaram Em relação a isso Mas, basicamente, eles Pelo que eu entendi, né? Querem dizer que a maioria não vai jogar o chinês Por conta da VPN E os que jogar, eles não vão ter problema nenhum, né, galera? Só a questão de estabilidade e desempenho, né? Porque, como eles falam de outros países Isso daí a gente sabe que usar a VPN A gente não vai jogar com o melhor ping de todos, né, rapaziada? A gente joga na beta Sabe que o ping não é dos melhores, né, gente? Mas, pelo que eu entendi Eles deram uma fugida Em relação ao código mobile chinês Atrapalhar o global ou não Mas deixa no comentário o que vocês entenderam Em relação a isso, tá, gente? Foi um vídeo bem rápido Pra ninguém perder tempo Eu interpretei dessa forma Deixa no comentário como vocês interpretam Tá, gente? Eu só quis trazer a informação pra vocês E tentar ajudar de alguma forma, tá? Então foi um vídeo bem rapidinho Pra ninguém perder tempo Espero que vocês tenham curtido, tá, gente? E essa semana Fiquem atentos Porque, como eu falei Se a beta atualizar Vai ter muita novidade pra gente, tá? Então, em relação a zombies Em relação a Se vai ter mapa do Battle Royale E tudo mais Eu acho que essa semana No máximo a próxima Já vai atualizar Então a gente já consegue ter uma base Do que vai estar chegando Ou não Pro global, tá, gente? Então, ótima noite pra todo mundo Fiquem com Deus Tamo junto e É nóis, galera!